E agora vamos ao comentário de José de Souza, direto de Brasília. Em campanha, Jair Bolsonaro prometera elevar o teto de exigências morais e éticas de sua presidência. Eleito, ele rebaixou o pé direito do seu futuro governo ao empurrar para dentro do primeiro escalão ministros que enfrentam questionamentos na área dos bons costumes. A equipe de Bolsonaro tem 22 ministros. Desse total, cinco convivem com suspeitas. Uma taxa de encrencados de 22,7%. Henrique Mandetta, da Saúde, responde à denúncia por fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2. Tereza Cristina, da Agricultura, é citada numa transação esquisita com a JBS. Paulo Guedes, da Economia, é investigado por transações feitas com fundos de pensão de estatais. Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, molha o paletó para livrar-se de uma acusação de Caixa 2. Para complicar, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, acaba de ser condenado por improbidade administrativa. Bolsonaro vinha dizendo que nenhum dos seus escolhidos era réu. Agora, ele convive com um condenado. Há duas semanas, Bolsonaro fez uma declaração categórica. Havendo qualquer comprovação ou denúncia robusta contra quem quer que seja do meu governo, que esteja ao alcance da minha caneta BIC, ela será usada. Às vésperas de vestir a faixa presidencial, Bolsonaro guarda obsequioso silêncio sobre o selo de improbidade administrativa que foi colado em Ricardo Salles. Sua BIC permanece imóvel. Será acionada no dia da posse, não para afastar, mas para sacramentar a nomeação do auxiliar tóxico. Pode-se argumentar que ainda cabe recurso contra a condenação do titular do Meio Ambiente. Beleza. Mas o que Bolsonaro havia prometido aos seus eleitores era uma equipe ministerial sem pesticidas. Essa mercadoria ele não vai entregar. Boa noite.